Música Assista agora, Momento Político Olá, tudo bem? Este é o Momento Político de hoje Palavras da liderança jovem Gabriel Salomão Eu sei que Deus me escolheu e tenho um propósito a cumprir Música Assim como você, Wagner, eu também sou um projeto de Deus Pedir a Deus, assim como Salomão, pedir para Deus me dar sabedoria Me dar discernimento, me dar inteligência Para Deus me honrou e vem me honrando até hoje Creio eu que idade não define maturidade Então eu não estou aqui para brincadeira, eu tenho um propósito na minha vida Deus tem um propósito na minha vida Creio eu que a gente precisa mudar, a gente precisa de representantes novos Deus me deu mais uma missão Que é sair como pré-candidato a deputado estadual Não é uma missão fácil Eu sou muito jovem, mas todo dia quando eu acordo Eu peço a Deus que me dê mais sabedoria Que me dê saúde, que me dê força de vontade Estou com essa missão de expandir meu trabalho para o nosso estado Música Palavras da liderança Wagner Machado Valorizar o homem da terra, nossa gente O que me levanta, o que me impulsiona Foi aquilo que eu vi ao longo de tantas cidades do meu estado Chegar numa propriedade rural e ver um produtor com 70 anos Em cima de uma parcela de terra, tombando a terra, produzindo, tirando leite E ele já está lá há mais de 40 anos, assentado E não tem o título da sua propriedade rural Isso me revolta, isso me impulsiona para frente Governo do estado, integração, inteligência e investimentos Esses são os pilares da segurança pública no Pará Eu com muita honra exerço o cargo de governador do Pará Mas é importante que nós lembremos Quando nós assumimos o governo Nós tínhamos aqui 46 homicídios para cada 100 mil habitantes O que antes éramos um exemplo da insegurança Hoje nós somos um exemplo para o Brasil E nos orgulhamos no acumulado de 3 anos e meio de governo A redução em 48% dos crimes violentos, letais e intencionais Obras da Transnordestina no Piauí, Ceará e Pernambuco São mais de mil empregos diretos E com as novas frentes de trabalho Esse número vai aumentar muito Este foi o Momento Político de hoje Voltamos em breve Até lá Transnordestina no Piauí